Foi assim também há mais ou menos dois mil anos atrás, um sábado comum como este, os sacerdotes estavam no templo ministrando, muito comentário havia sobre a morte de Cristo, muitos, muitos comentários, quando de repente a multidão se aproxima para o sacrifício da manhã, quase nesse mesmo horário, às nove, mas o que sentem os adoradores é algo diferente, é um clima diferente, pois o sacrifício feito sobre o altar, não traz mais um sentimento de restauração, não traz mais, porque eles não tinham percebido, mas na sexta-feira, às três horas da tarde, o sacrifício superior havia ocorrido, o antítipo encontra o seu tipo, e agora, não há mais necessidade do sacrifício, nem de sangue de animais, porque o grande sacrifício restaurador aconteceu, e para falar de restauração, eu quero estudar uma história com você, você trouxe sua Bíblia aí? Então pega sua Bíblia na mão, feche os olhos, vamos orar ao Senhor. Grande Deus, não nos atreveríamos a abrir Tua Palavra sem pedir a Tua bênção, sem pedir que o Teu Santo Espírito abra os nossos olhos, e guarde na nossa mente, em letras de fogo, os ensinos da Palavra da Vida. Guia o Teu povo, Pai, consola o coração dos enlutados, e nos livra do mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ao livro de Zacarias. Zacarias, no capítulo 3. O profeta Zacarias foi, o profeta Zacarias foi profeto no período de 520 a 518, assim que eles saem então da Medo-Pérsia, liderados pelo governador Zorobabel, ele é contemporâneo de Ageu, e estavam ali para fazer a reconstrução do templo. No livro de Ageu nós percebemos que o templo começa a ser reconstruído, mas o povo começa a segurar o dinheiro no bolso, começam a se preocupar apenas com suas próprias posses, com suas construções. E Ageu faz o apelo para que o povo se desapegue daquilo que tem, e contribua para a construção do templo, a reconstrução do templo. Esse livro, Zacarias vai falar sobre restauração. O governador do período era Zorobabel, e existia um sumo sacerdote chamado Josué. E isso se encontra no capítulo 3, eu peço que você acompanhe comigo aí na sua Bíblia, Zacarias capítulo 3. Começa dizendo assim, Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué. Aqui já tem muitas informações importantes. A primeira é que Zacarias está tendo mais uma visão. E quem é visto nessa visão? O sumo sacerdote Josué. Qual é a função do sumo sacerdote na Bíblia? Ah, eu tenho um combinado para fazer com você. O combinado é o seguinte, quando eu perguntar, vocês respondem. Combinado? Eu pergunto, vocês respondem. E se vocês perguntarem e eu não souber, Maestro Lineu, é contigo, beleza? Se você prepara aí. Qual a função do sumo sacerdote no santuário? Qual é a função dele? Qual? Intercessor. Ele é um mediador, um representante de Deus para o povo, e do povo para quem? Para Deus. Quando o povo queria falar com o seu Deus, a quem eles recorriam? Ao sumo sacerdote. E o sumo sacerdote, então, intercedia pelo povo. E quando Deus tinha uma mensagem para o povo, com quem que Deus falava? Com o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote, então, representava a voz de Deus para quem? Para o seu povo. Então, por aqui, nós já temos expectativas do que esperar de Josué, que é tido como um representante, um mediador, no relacionamento de Deus com o seu povo, e do povo com o seu Deus. vai dizer que ele estava diante do anjo do Senhor, o mensageiro de Deus, acreditamos que é Jesus Cristo. e vai dizer que Satanás estava à mão direita dele para lhe opor. Então, nós encontramos o adversário acusando o sumo sacerdote Josué. Eu imagino que você já conseguiu montar o cenário na sua cabeça. Então, nós temos o sumo sacerdote Josué, quem mais está escrito que está lá? O anjo do Senhor. E quem mais? Satanás, o acusador. E esse cenário nos apresenta o quê? O que vem na sua mente nesse cenário? Um julgamento. Nós temos o réu, nós temos o acusador, e nós temos o juiz. Quem é o acusador aqui? Quem é o réu? Quem é o juiz? Isso mesmo. Esse é o cenário. Tudo parece estar acontecendo no santuário, lugar de trabalho do sumo sacerdote. E algo interessante, do que que Satanás está acusando Josué? Nós ainda não sabemos do que ele é acusado. Vamos deixar o texto nos dizer. Vai dizer assim, Sim, mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que te escolheu, que escolheu a Jerusalém, te repreende. Não é este um tição tirado do fogo, para as acusações de Satanás? O próprio Cristo diz, olha, o Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda. Pois este quem é? Um tição tirado do fogo. O que é um tição tirado do fogo? Senão um pedaço de madeira, retirada da fogueira. Retirada da fogueira, para não ter o mesmo fim que os demais. Aqui, Josué, o sumo sacerdote Josué, como representante do povo, Deus fala desta forma, que assim como Josué representa um povo, todo Judá é retirado da Medo-Pérsia, para não sofrer o juízo, e não serem escravos para sempre. Deus poupa a sua nação, representada por Josué. Deus está dizendo, eu escolhi esta nação, eu escolhi esse povo. e Deus o retira então do cativeiro. E agora vem o verso 3, que vai dizer assim, Ora, Josué, trajado de vestes, o quê? O que está escrito aí? Estava em pé diante do anjo do Senhor. Qual seria o problema de ele estar com suas vestes sujas? Qual seria o problema? Quem ele era mesmo? Sumo sacerdote representava quem? Deus para o povo, e o povo para Deus. O que representa essa sujeira em suas vestes? O pecado, que suja as vestes. O sumo sacerdote poderia ter suas vestes sujas? Sim ou não? Jamais. Jamais. E agora então nós encontramos o porquê Satanás o acusa, e ele o acusa de pecado, dizendo, olha Senhor, esse aí que o Senhor tirou do fogo, esse que o Senhor tem poupado a vida, esse que o Senhor está aí cuidando debaixo das suas asas, ele é indigno, ele é um pecador, ele está imundo, ele está tomado pelo pecado, o Senhor não pode salvá-lo, se o Senhor fizer isso, é injustiça, é injusto tirar a extinção do fogo, ele tem que sofrer o juízo, ele tem que morrer. Pergunto, Satanás está certo ou está errado na acusação dele? Certo ou errado? Está certo. O sumo sacerdote está mesmo contaminado e sujo, ele poderia representar Deus? Sim ou não? Não. Mas representava muito bem quem? O povo. Mais uma vez, o grande acusador, que lá no céu acusou Deus de ser injusto também, continua até em nossos dias, acusando os seus filhos de injustiça. O que me deixa curioso ao estudar isso, é que quem está sendo acusado, o sumo sacerdote, qual é a fala dele até agora? O que ele diz? O que o sumo sacerdote Eusói disse até agora? Satanás está a sua mão direita acusando, dizendo, e ele está como? Em silêncio. Ele não se explica, ele não tenta justificar o motivo pelo qual as suas vestes estão imundas, ele não procura, ele apenas ouve e entende, que a acusação é verdadeira. Ele é. O seu silêncio, mostra, que ele aceita a acusação. Mas olha que maravilha acontece no verso 4. Tomou, pois, este, o anjo do Senhor, tomou a palavra e disse, aos que estavam com ele, tirar-lhe as vestes sujas? E a Josué disse, eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Nós encontramos o próprio Deus falando assim, Josué, você está sendo acusado disso? Então, escuta meu filho, e manda com que aqueles que ministram, tirem suas vestes. E isso nos remete, ao estudo sobre o santuário, quando o sumo sacerdote, e os sacerdotes não eram, eles não se vestiam, eles eram vestidos. Ali paravam, eram lavados e vestidos. E depois, sua roupa era tirada. E aqui Deus ordena, que as suas vestes sujas, sejam tiradas, e o próprio Senhor fala, eis que eu faço, que passe de ti a tua iniquidade. Sabe, meus amados, presta atenção no que eu vou dizer para você. não há nada, 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 que possamos fazer, para limpar a sujeira do pecado em nossa vida. Nada. Nada. Quem faz que passe de nós, o nosso pecado, quem nos cobre com o seu sangue, é Cristo, e Ele só. diante de Deus, não há diferença entre nenhum de nós, nenhum de nós, não importa quantos anos de vida e experiência você tem, se você agora está perto dos cem, ou se acabou de nascer, diante de Deus, somos todos iguais, todos carentes de sua graça, e de sua misericórdia. E eu não entendo, porque muitas vezes, nos achamos melhores do que outros, seja pela função, pelo estudo, há um preconceito, com aqueles que sabem mais, e há um preconceito, daqueles que sabem mais, com os que sabem menos. Eu não entendo isso. Isso tem incomodado a minha mente, o meu coração. Por que que alguns abraçamos, e outros viramos o rosto? Por quê? Se diante de Deus, todos carecemos, da graça de Cristo. Do zelador, ao diretor, todos carecemos, da graça de Cristo. Todos. Eu estava trabalhando em uma empresa, e foi ali a primeira vez, ao estudar sobre um assunto parecido, eu percebi como eu errava, no meu relacionamento com as pessoas. Porque muitas vezes, nós temos um prazer tão grande, de abraçar os pastores, os doutores, os músicos, e tratamos com a indiferença, aqueles que estudam aqui, que trabalham aqui. Quem é mais importante? O pregador, ou a pessoa que limpou o banco, que você está sentado agora? Quem é mais importante? Quem está falando, ou quem está controlando o volume, de quem está falando? para que você ouça as palavras? Quem é mais importante? Você que assiste, ou o diácono, que com todo carinho, abre a porta para você entrar. Quem é mais importante? Sabe quem é mais importante? O outro. Ele é o mais importante, e não eu. O mais importante, no contexto bíblico, é o outro. As coisas não devem girar ao meu redor, da minha forma, por conta dos meus títulos, ou da minha posição. Não estamos aqui, pela nossa competência, simplesmente, nós estamos aqui, porque Deus, nos trouxe aqui, nos colocou aqui, e tem um plano para nós, aqui. E eu me lembro, com muito carinho, e extrema emoção, as palavras, do pastor Amin Rodor, no dia da formatura, quando disse, dos dois dias mais importantes, na vida de alguém. Você se lembra? Eu me lembro. Os dois dias mais importantes, é o dia que nasceu, e o dia que você descobrir, porque você nasceu. E é essa pergunta, que eu aconselho, a fazermos a Deus. Senhor, por que que eu nasci? É o Senhor, quem retira de Josué, o seu pecado, a sua carga. Estudando a Bíblia, com alguns amigos, dependentes químicos, eu percebo, a dificuldade, que é abandonar um pecado. e eu acho muito engraçado, quando alguém se aproxima, e diz assim, pastor, mas ele tem que se esforçar, a pessoa tem que se esforçar, alguém está em depressão, e outros dizem assim, mas é falta de fé, tem que se esforçar, é fácil dizer, quando não é com você, porque quando é conosco, nenhum esforço é suficiente. E eu quero dizer para você, que em matéria de pecado, nenhum esforço é suficiente. Nenhum esforço é suficiente, para ter uma vida limpa, de pecado. O único que pode libertar-nos, dos nossos pecados, é Jesus Cristo. E é isso que ele mostra, na vida do sumo sacerdote Josué. Como o sumo sacerdote, suas vestes sujas, ele não poderia exercer, sua função, não poderia. Então o que Cristo estaria fazendo, com esse ato, de restaurar suas vestes? Ele está também, restaurando Josué, o seu ministério. O Senhor Jesus Cristo, pega alguém, acusado de pecado, que realmente tem pecado, e fala assim, meu filho, sou eu quem limpa você, e sou eu que quero restaurar você. E é isso que está acontecendo, na vida de Josué. E olha o verso 4, o verso 5, que eu acho fantástico também, vai dizer assim, e disse eu, Zacarias está tendo a visão, ele está vendo tudo acontecer, e de repente ele fala assim, olha, e disse eu, ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça, puseram-lhe, pois, sobre a cabeça, um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios. Olha que fantástico isso. Deus está fazendo um milagre, na vida de Josué, e de repente, Zacarias, que está tendo a visão, se intromete, e fala assim, opa, Senhor, abençoa mais, não só a roupa, a mitra também, o turbante também, como eu queria ter o espírito de Zacarias, eu queria ter o espírito, a visão desse homem. Porque quando nós percebemos Deus abençoando a vida de alguém, ao invés de falar assim, Senhor, o que o Senhor está fazendo é pouco, faça mais, nós costumamos olhar para dentro e falar assim, Senhor, porque ele e não eu, quando um amigo chega com um carro novo para te mostrar, e um carro mais novo que o seu, no seu coração vem gratidão ou inveja? Quando alguém chegasse com um carro novo, deveríamos orar olhando pela ótica de Zacarias, o seguinte, Senhor, não dá só o carro, dá uma casa nova para ele também, dá roupa nova para ele, Senhor, dá felicidade para ele, Senhor, é uma pena que quando alguém apresenta para nós alguma coisa, da qual nós não temos, o que costumamos fazer é, tomara que não quebre, não é? Olha, olho gordo, tomara que não fure o pneu nem funda o motor, cuidado, põe água, aqui nós encontramos, o profeta interferindo na visão e dizendo, Senhor, abençoe mais, abençoe mais a vida dele, Senhor, é quando você encontra alguém que está em um relacionamento doente, e o ECC ajuda a cuidar dessas coisas, os relacionamentos doentes, entre marido e esposa, e você encontra ali um problema e o marido está doente, e de repente começa a ser restaurado, a nossa oração deveria ser, Senhor, não só a saúde, mas também a vida, também abençoe a esposa, os filhos, o trabalho, abençoe as finanças, Senhor, eu tenho falado com o Senhor, para o Senhor, eu sou invejoso, que não invejo há uma semana, eu não sei se você é, mas eu tenho um pouco, o bom é que agora, quando eu percebo que eu estou invejando, eu já dou um cutucão em mim mesmo, e falo assim, Hernani, para, contente-se com o que Deus te deu, porque o que Deus te deu, é o que é para ser seu, por invejar as coisas dos outros, por ter inveja de posições, salários, amizades, influências, nós acabamos perdendo o sabor do que Deus está dando para você, por inveja daqueles que tem dons, que Deus deu, que são diferentes dos nossos, nós acabamos, deixando de abençoar as pessoas, com o dom que Deus te deu, existem aqueles que tem o dom de cantar, como o grupo que nós ouvimos aqui, existem aqueles que tem o dom de cumprimentar a porta, e te dar um abraço, qual dos dois é mais importante? Os dois são importantes, porque nada mais gostoso, que ser recebido com um abraço, e depois, com o coração abraçado e acalmado, sentar e ouvir, a voz abençoada que Deus deu a um de seus filhos, meus irmãos, então ao invés de ficar sentado, se condoendo por dentro, se perguntando, por que eu não tenho esse dom? meu conselho é que você fale assim, com a pessoa que está do seu lado, assim ó, com tudo que fala assim ó, é meu irmão, tenho orgulho dele, porque é meu irmão, Zacarias interfere pedindo que Deus o abençoe mais, é pouco Senhor, faça mais por ele, e ele então é restaurado a sua função, e vai dizer, continuando o verso 5, e o anjo do Senhor estava ali, na sua Bíblia talvez está escrito assim, olha, e protestou, ou advertiu, ou admoestou a Josué, e disse, assim diz o Senhor dos exércitos, se andares, nos meus caminhos, e observares, os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa, e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso, entre estes, que aqui, se encontram, é o anúncio, de restauração, o anúncio de restauração, o que Deus faz, na vida do sumo sacerdote Josué, se chama, restauração, e o que Josué fez até agora? O que o sumo sacerdote fez até agora? O que ele fez? Nada, o que que ele falou? Qual foi a frase dele até agora? Nenhuma, acusado está em silêncio, quando é restaurado está em silêncio, porque me parece que o sumo sacerdote Josué, entendeu, que quem age por ele, e para ele, é Deus, é Deus quem age, é Deus quem pode limpá-lo, é Deus quem pode restaurá-lo, talvez eu esteja falando aqui, e acredite estar falando, para um marido, que está vendo o casamento, com uma areia correndo entre seus dedos, já percebeu, que o seu casamento, está pronto a naufragar, talvez por uma esposa, que tem percebido, que o seu casamento, está chegando ao fim, mesmo sendo cristão, mesmo casando com alguém da igreja, você está percebendo, seu casamento acabar, talvez fale, a paz, que sentem, um abismo, no relacionamento, entre seu filho e você, não há mais diálogo, talvez esteja falando, com pessoas aqui, que estão vendo, o seu emprego ruir, e o coração está apertado, porque está vendo, que está entrando, no buraco sem saída, talvez com pessoas, que a sua vida financeira, está destruída, e trabalha para pagar juros, seu dinheiro, é colocado, como num saco furado, talvez falando, com pessoas aqui, que não conseguem, abandonar as redes sociais, como um vício, você entra, procurando uma coisa, é envolvido, e não sai mais, talvez com alguns, que perderam o sabor, da própria vida, escondidos, no oculto, do quarto, da casa, na escuridão, quero dizer uma coisa, para você, o mesmo Deus, que restaurou, o sumo sacerdote, Josué, e o colocou, em posição de honra, é o Deus, que quer restaurar você, ele quer restaurar, sua vida, ele quer restaurar, sua alegria, seu trabalho, seu relacionamento, com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, é um Deus, que quer tirar você, de um charco, de lodo, e colocar seus pés, sobre uma rocha, e te dar um novo cântico, um cântico de louvor, ao nosso Deus, nós vamos ouvir uma música, a Morgana vai cantar, enquanto ela canta, eu estou falando para você, só para você, que o Senhor Jesus Cristo, tem falado no coração, para você, que reconhece, o seu erro, mesmo em silêncio, eu estou falando para você, para você, que sente, que a vida está indo embora, que perdeu o controle, das coisas, é para você, que eu estou falando, Deus hoje, pode restaurar sua vida, hoje, agora, nesse momento, e se você precisa, dessa restauração, assim como Cristo, ficou exposto, entre o céu e a terra, sem ter vergonha de você, e do que falariam, eu convido a você, a sair do seu lugar, e vir aqui, para orarmos juntos, pedindo a Deus, por restauração, eu tenho as restaurações, que preciso fazer em minha vida, eu acredito, que você também é as suas, mas venha, só se Cristo falar em seu coração, só se Cristo falar em seu coração, ouça a música, ouça a voz de Deus, e deixe Deus restaurar sua vida, deixe-o restaurar sua vida. Aplausos 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 Ao colocar-me em Tuas mãos Quero esquecer Todas as vezes que eu Caí Não quero reviver Batalhas duras Que eu perdi Quando de Ti Me afastei E tão longe Eu vaguei Hoje eu Te entrego Outra vez A minha vida A minha mente O meu ser Por tanto tempo Só a minha vontade Eu quis fazer Mas agora Pronta estou Pra cumprir O Teu querer Dá-me força Dá-me força Senhor Pra vencer as provações E esperança Senhor De que tudo vai mudar Que ao receber Que ao receber os Teus milagres Me ajuda a confiar Nas Tuas mãos E no poder Transformador Do Teu Do Teu Perdão E ao entregar-te o meu ser Eu só Te peço Nunca mais me deixe A Tua companhia A Tua companhia Eu que jamais Quero perder Renovar Renova a minha fé E me ensina E me ensina a obedecer Dá-me força Senhor Pra vencer as provações E esperança Senhor E esperança Senhor De que tudo Vai mudar E ao receber Os Teus milagres Me ajuda A confiar Nas Tuas mãos No poder Transformador Do Teu Perdão Se não fosse Se não fosse A Tua graça Nem sei Onde eu estaria Te agradeço Eu Te louvo Por me dar Mais uma chance Dá-me Força Senhor Pra vencer Pra vencer As provações E esperança Senhor De que tudo Vai mudar E ao receber Os Teus milagres Me ajuda A confiar Nas Tuas Mãos E no poder Transformador Transformador Do Teu Perdão Perdão E ao receber Os Teus Milagres Eu quero Confiar Nas Tuas Mãos Quero Poder Transformador Transformador Do Teu Perdão Grande Deus Restaura-nos Por favor Restaura Nossa Humildade Restaura Nossa Sensibilidade Restaura Restaura Pai O nosso casamento Restaura O nosso relacionamento Com os nossos filhos Pai Restaura Pai O nosso trabalho O amor Pelo nosso trabalho Restaura Pai Nossa visão De Ti Mais Do que a inveja Pelo outro Restaura Senhor Por favor As nossas emoções Senhor Senhor Internece o nosso coração Não Porque o povo dos últimos dias Dessa terra É um povo que não Abraça ou cumprimenta cargos Mas abraça e cumprimenta e ama pessoas Restaura a nossa visão De povo De comunidade E nos dê a Tua paz Senhor Deus Senhor Deus Tem misericórdia de nós E nos restaura Como fizeste a Josué É o que lhe imploramos Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Deus abençoe você Nos vemos amanhã Às 19 horas Aqui na igreja Que o Senhor os abençoe Amém